As obras de construção do pontão do bairro 1º de Maio em Chimoio estão praticamente concluídas. Antes da construção da ponte, a travessia de um ponto para o outro era impossível com viaturas motorizadas, estando os moradores obrigados a atravessar a pé, processo que também era difícil. Nós aqui sofriamos muito mal mesmo, nem dia de chuva, chover, crianças para ir na escola era maneiro, nem para saltar, até muitas coisas que iam já com água da verancia, papai João Ferreira fez uma coisa muito bem para nós. Assim já estamos passando altamente, carro também, moto, estamos em uma via pública, já estamos bem livres mesmo. Até o que está a fazer a Ferlima, está a fazer uma coisa muito real, muita coisa muito viva. A Ferlima mesmo está a trabalhar, uma coisa que está a se fazer, nós a virem, uma coisa muito boa. Temos uma ponte boa, já estamos em uma área livre, estamos a passar de carro, motos também, tudo uma boa mesmo. Há muito tempo nós passávamos muito mal para passar essa via aqui, graças a Deus, papai, o nosso presidente João Ferreira, nos fez essa ponte aqui há muito tempo. Estava muito mal mesmo, nem para passar, nem para nada, muita gente aqui passava do outro lado, lá, mas agora passamos bem, já está bem nivelado, agradecemos muito, muito obrigado, não tinha muita voz a dizer. As imagens ilustram antes e depois da conclusão do pontão do bairro 1º de maio. Tchau. 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 Tchau.